Olá, hoje é terça-feira, dia 12 de dezembro. Começa agora mais uma edição do Alesk em Dia com as principais informações do Parlamento catarinense. Os deputados estaduais aprovaram na tarde de hoje um projeto de lei que cria o Cadastro Estadual de Pessoas em Situação de Rua. A medida tem o objetivo de coletar dados que vão auxiliar na elaboração de políticas públicas para atendimento e reinserção social dessa parcela da população. Os indivíduos que se encontram em estado de vulnerabilidade poderão se inscrever no programa e disponibilizar currículo ou breve histórico profissional, além de dados pessoais. A proposta também determina que sejam coletadas fotos e impressões digitais para que sejam inseridos em ferramentas de reconhecimento facial. O projeto, que precisa ser sancionado pelo governo do Estado para ser transformado em lei, é de autoria do deputado Maurício Scudilarque. O objetivo do projeto é dar à assistência social, à segurança, à saúde, às administrações, um quadro daquilo que é a realidade. Quem é que está na cidade, o que é e o que pode ser feito. Os deputados também aprovaram hoje, em plenário, um projeto de lei que tem o objetivo de regularizar a situação de imóveis construídos próximos às faixas de domínio das rodovias estaduais. O texto altera a lei que trata das áreas de terra para uso rodoviário, estabelecendo uma faixa de domínio de 10 metros para as zonas urbanas já consolidadas. Segundo o autor da proposta, deputado Woney Weber, a intenção é dar segurança jurídica para os proprietários de edificações próximas às rodovias. Esse projeto vem ao encontro das áreas consolidadas urbanas, onde existiam as comunidades, os pequenos municípios principalmente, e que ali tinha um caminho que virou uma estrada e que quando veio a pavimentação, automaticamente virou rodovia, virou uma SC. Com isso, se criou na época, lá 70, 80, faixas de domínio. Então aí, a faixa de domínio em alguns lugares é 20 metros do eixo da rodovia e em alguns lugares até 40 metros. Resumindo, como já eram áreas construídas, mal escasso deu espaço para passar a rodovia. Faixa de domínio, a lei engoliu as edificações, quer dizer, foi muito além das edificações. Então os prédios, as casas, os comércios que já existiam lá antigamente, elas ficaram dentro da faixa de domínio. Os primeiros resultados do programa Universidade Gratuita foram apresentados hoje aos deputados pela presidente da ACAF, e a Associação Catarinense das Fundações Educacionais. Luciane Sereta destacou que após o período de inscrições das instituições de ensino e dos estudantes, foi realizada em novembro a concessão da assistência financeira para os inscritos. Na semana passada, o governo estadual fez a publicação formal dos contemplados e dos que estão na lista de espera. Mais de 20 mil universitários foram beneficiados neste primeiro semestre. Um quantitativo bem importante de estudantes acessaram ao benefício, estudantes que realmente necessitam desse apoio para continuar os estudos, quer seja no curso de medicina ou quer seja nos demais cursos de graduação. Como eu disse, claro, é uma primeira etapa, então a gente passou por essa experimentação e precisa agora, para o próximo ano, fazer alguns ajustes no próprio sistema e adequando algumas questões que já identificamos. A Assembleia Legislativa vai realizar nesta quinta-feira, dia 14 de dezembro, uma audiência pública para debater as três propostas que tramitam no Parlamento sobre as regras de aposentadoria dos servidores públicos estaduais de Santa Catarina. A realização do encontro foi aprovada hoje pela Comissão de Constituição e Justiça. A realização da audiência pública foi proposta pelo deputado Pepe Colasso, que quer ampliar o debate sobre o tema. A audiência pública vai oportunizar com que nós possamos discutir esses três projetos em um tempo só, oportunizando que o governo do Estado possa se manifestar, que os sindicatos possam se manifestar, que a gente possa aprimorar esse debate quanto à questão do impacto financeiro que isso causa para o Estado, mas também o futuro da nossa previdência do Estado de Santa Catarina. A Assembleia Legislativa realizou uma audiência pública para discutir a urgência na duplicação de um trecho de 36 quilômetros da BR-280 entre as cidades de Araquari e de São Francisco do Sul. A reunião foi realizada pela Comissão de Transportes, Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura do Parlamento. Segundo o proponente da audiência pública, deputado Sargento Lima, a demora em executar a duplicação está trazendo prejuízos para o desenvolvimento econômico do Estado e da região. O representante do DENIT em Santa Catarina, Alisson de Andrade, participou da reunião. A 280, a duplicação dela está dividida em três etapas. Essa etapa é a mais atrasada, essa etapa do lote 1. Nós temos problemas com o projeto e, por conta disso, o DENIT está readequando os projetos. Nós já fizemos uma revisão que agora vamos encaminhar à Brasília para aprovação. Isso vai ser encaminhado ainda esse mês. E, possivelmente, em 2024, a gente retomar a primeira fase do empreendimento. Essa incidência do forte trânsito em cima da 280 no trecho urbano de Araquari, ele influencia diretamente na vida da cidade. Ele influencia também no abastecimento de soja do porto de São Francisco do Sul, no desabastecimento, ou seja, do desabastecimento lá no porto do fertilizante que é utilizado pelo agronegócio catarinense. Então, isso traz prejuízo para o município, traz prejuízo para a região, traz prejuízo para o nosso agronegócio e pode, em algum momento, inviabilizar nossas exportações. A Comissão de Segurança Pública do Parlamento recebeu hoje a participação de policiais militares do Batalhão de Aviação da Polícia Militar. O grupo veio apresentar o resultado de Santa Catarina, que conquistou o primeiro lugar no Encontro Nacional de Aviação de Segurança Pública, realizado em Salvador, na Bahia, no mês de outubro. Entre as atividades executadas pela delegação, estavam provas de salvamento aquático, tiro policial e atendimento pré-hospitalar. Está aqui explicando e demonstrando para a sociedade que quando ela vê uma aeronave da Polícia Militar, seja nos céus ou seja atendendo a sociedade, nas diversas demandas que ela, porventura, tenha, ela vai ter a certeza que ali vai estar um profissional qualificado, capacitado, tanto pilotos e tripulantes, totalmente alinhados com o que existe de melhor, da melhor técnica, da melhor qualidade, para a gente prestar esse serviço de excelência para a sociedade catarinense. Às vezes as pessoas não têm conhecimento de detalhes daquilo que a Polícia Militar presta de serviço para a sociedade. Então, essa foi a importância trazer aqui para eles mostrar, não somente que eles ganharam uma competição nacional de efetividade, então nós temos sim o melhor aviação militar de prestação de serviço em Santa Catarina, que já temos também um dos estados mais seguros do Brasil, e também para mostrar o tipo de serviço que eles prestam, que também é importante essa questão da aviação para a sociedade. A Comissão de Turismo e Meio Ambiente aprovou um projeto de lei de autoria do deputado Carlos Humberto que obriga os responsáveis por estabelecimentos de atendimento veterinário a notificarem a Polícia Civil de forma imediata quando notarem indícios de maus tratos aos animais atendidos. A matéria que agora segue para a Comissão de Segurança Pública teve como relator o deputado Ivan Nath. Os animais são seres de direito e como seres de direito devem ser respeitados. Quando se constata no hospital uma pessoa vítima de uma violência, o hospital tem a obrigação de fazer a comunicação para a autoridade policial. Da mesma forma, como um animal chega em uma casa veterinária, com os sinais de violência, o médico veterinário que atendeu esse pet, essa pessoa, ou enfim quem estiver lá, tem a obrigação de comunicar à autoridade policial de que o animal sofreu violências e maus tratos. A reunião da Comissão de Turismo e Meio Ambiente também contou com a participação da diretora do programa Silvestres SC, que falou sobre a conservação de animais silvestres em Florianópolis e em Santa Catarina. O foco principal da apresentação foi a tentativa de reintrodução na ilha de Santa Catarina da espécie bugio ruivo, uma das 25 espécies mais ameaçadas do mundo e que foi extinta há mais de 200 anos em Florianópolis. Atualmente nós temos seis famílias de bugios em reabilitação. Na verdade são cinco em reabilitação e uma em aclimatação, porque isso mudou agora de manhã. Então são um total de 17 animais, cada família é composta de dois a três animais e uma dessas famílias está nesse período de ambientação para a soltura e assim que foi feita essa soltura a gente começa a ambientação da próxima família e assim sucessivamente até que as seis famílias voltem para a natureza. A gente ficou muito contente e feliz com essa notícia de que os bugios seriam reintroduzidos na ilha de Santa Catarina pela ausência deles e a gente falou, olha, podemos discutir isso na comissão de turismo e ambiente, uma primeira reunião ampliada, trazer um pouco dessa informação e a partir daí a gente poder também auxiliar nesse processo, que é justamente sensibilizar a comunidade e outras instituições locais para criar uma rede de apoio a esse processo de monitoramento e de avaliação também dessas reintroduções. O Olesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima!